Começou a tirar, a tirar, a tirar, os direitos conquistados pela revolta popular. Começou a tirar, a tirar, os direitos conquistados pela revolta popular. Começou a tirar, a tirar, a tirar, os direitos conquistados pela revolta popular. Começou a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, a tirar.